Aproveitando aqui o Rock in Rio, você veio pra assistir Slipknot, certo? Sim, eu vim pra assistir Slipknot porque no Rock in Rio passado eu assisti de casa, fiquei com dor de cotovelo E foi o único dia que eu não vim, então eu falei, não, esse ano eu não perco Certo, e você é fã de rock mesmo? Eu gosto, eu gosto muito de rock, eu trouxe meu irmão que é muito fã de rock pesado Então a gente vai unindo a família, os gostos e aproveitar também o evento que é muito legal, né? Certo, e seu filho ficou em casa? Meu filho ficou com a minha mãe em casa, com a vovó dele, então eu aproveitei que a vovó tava lá paparicando E dei uma fugitinha pra trazer meu irmão e meu marido aqui E ele é tranquilo pra essas coisas? Ele dorme a noite inteira, então quando eu sair ele já tava dormindo, quando eu voltar ele vai estar dormindo também Então quando acordar de manhã a gente vai brincar Legal, então conta pra gente, qual foi o show da sua vida? O show da minha vida foi o show do Red Hot Chili Peppers aqui no Rock in Rio Acho que não na última edição, na outra, na última edição eles não vieram, na outra edição anterior Foi, sem dúvida, assim, arrepiante, até hoje tem vídeo guardado E foi muito emocionante A By The Way, que é uma das músicas que eu mais gosto do Red Hot Chili Peppers tocando E eu já tava com meu marido e a gente curtiu muito o show, foi muito legal Ai que bom, brigadou Obrigado